Fогião Holy Fãuu Basco Fã foi Fã이 Obrigado Fã 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 Mas e o seu medo não é? Não, não é você vai falar Não, não é você vai falar Não, ele vai falar Que é esse vídeo quando o seu coração Eles vão falar Mas que não é esse vídeo Mas é que ele vai fazer isso Não vai ser em fone de riqueza É que ele vai falar Não vai falar desse vídeo Mas é que ele vai falar É que ele vai falar A TV Mas que ele, ele vai falar Agora ele vai falar Isso vai falar Isso Muito bom A minha calada é hacker, mas aquilo. Sem o consciência de coelho... Na behind para nãoigonizar tudo bem... Deve ter começando todas as novas. Você不要 nos cassemos. Você não acha que são nada mais assim? Eles não fazem telefon說. Mas você vai купir ocean elétrica? Você tem umAtl Levi jogo por achar Tem um jogo premium em casa com cartão. Lhab top. Olha, olha... errado fazer F4A 58 na frente duvas 56 F4A 58 Sei que issopected lol eer que não felicidades Olha o meu coração de mim ele é italiano ele não pute aqui mais não como o meu nome Aqui, foi? Que já fez italiano? cada vez em quandode atéạnh Olho Olha? Olha aqui. Olha aqui, agora você vai ver um belo salão de Cachon, Cachon, Cachon? Você vai ver se ver como o Bachel. Não, não vai ver. Dei mil do milho de milho. Eu vou ver um belo salão de Cachon. Vê uma televisão para mim. Televisão de Bachel, 47 mil pesos. Você vai ver o chuteu aqui? E essa feita de 3H com o que você tem aqui. E o que é isso? Ele vai colocar 17,000, 600 pesos Olha! Ele diz que ele vai sair de novo Ele vai ficar com isso 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 Ok, então, ele vai ficar com esse tipo Ele vai ficar com isso Ele vai ficar com isso Quando ele vai colocar 17,000, Ele vai colocar isso Então, ele vai ficar com esse tipo Muito obrigado acknowledgicamente Ele vai ficar com o suficiente Ele vai para R$9,000 Você vê? Ok, mas, mas Eu tenho que fazer isso. Filma, telefone... Isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso é muito bom. A gente 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 é muito bom. Mentre você tem muito bom? Você tem muito bom. Você tem muito bom? E de verificação que você faz muito bom Você tem que estou comendo. Você tem que estou comendo. Tem que ativar com a mentalidade. Tem que sentir muito bom. Eu sou da minha mãe. Tem que fazer com 17 reais. Você quer ver com certeza? Isso mesmo é tão bom. Eu não sei. Não tem que ser bom. Eu não vou te ver, não vou te ver! Não vai esse quanto? Não, não, não vou te ver. Isso vai ser real, isso vai ser real! Esse é aí. Ok. Tu não sou? Eu não vou te ver, não vou te ver, eu não sei mais. A ver agora... Quebra uma chave. Quebra uma chave lá? O que é isso? Eu não sou. Diosa! Diosa! Dessa, sim? Dessa! Como é? Eu, eu! Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe se torna você com você. Você vai lá, não se torna a gente, não se torna a gente. Temos que irá a falar e não se torna a fuga. À televisão, 50 mil pessoas... Salão de 3 mil dólares. Quem são eles? Por que eles não estão voltando aqui? Para que você fique aqui, para que você fique aqui... Não seja um dia para que você fique com você. Você poderia ter tudo isso aí? Não, eu bete-fiel, não Ok, turaria que não é? Eu pizza, e se é manteuze Como... Como manteuze agir? Manteuze, manteuze Não, você... Você não sabe que você tem manteu hoje? Ah... Ok... Mas que ele vai manteu a fazer manteuze? Ou sim, não é quem disse? Ah... Que vamos, que vamos